Vamos lá então, mais um vídeo aqui de JTRP, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Tiff E hoje estamos aqui com mais um carro pra gente testar a tela preta, como vocês estão vendo aí Porque o OBS, ele não apareceu agora Enfim, a gente está com o carro mais rápido do mundo Vocês já viram aí no canal, tá aparecendo aqui em cima, lá no cantinho lá, ó Bem lá no cantinho, tem um izinho, não tem? Então, lá tá aparecendo lá um card, onde eu mostrei em um vídeo a moto mais rápida do mundo Que é aquelas motos de corrida mesmo E hoje eu decidi trazer aqui nada mais, nada menos, do que esse carro que é literalmente carro de corrida Não tem no GTA, é mod, pedi pra poder me colocar Então já sabe, a gente vai testar, vamos ver se ele é rápido mesmo E se vocês gostarem, se vocês quiserem que eu traga mais, não esquece de deixar o like E eu tava pensando, dá pra gente fazer uma rastinha com esse carro versus a moto Pra saber quem é que ganha Então se vocês querem isso, comenta muito um aí, que se tiver dois mil comentários, eu trago pra vocês Fechou? Enfim, estou aqui com o Riquelme e com o véi... Agora que eu fui... Gente, tá tudo bem Mas por quê? Mas por quê? Opa, não Opa, tudo bom? Não E aí, gente, estão preparados pra testar o carro mais rápido? Eu tô só tentando te acertar a pelotinha de cocô que acordou na bunda aqui, eu tô balançando Eu tô só me aquecendo aqui só Eu te ajudo aqui, velho, relaxa Bota o dedinho... Ah não, não, assim não Você também ajuda, você também ajuda Eu vou, otário Errei? Acertou Agora acertei Deixa eu fazer uma vez em cada um também Não, 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 não Nossa senhora Nossa senhora Jesus amado, eu vou até vazer aqui Meu Deus, o negócio é rápido Rápido mesmo Cadê? O que aconteceu? Nada Nada, aconteceu nada não Ué, atropelei alguém Atropelamos alguém Tá, pega, difícil, nossa Mano Que estranho, mano É, malbonzão de dirigir ele, fi, ó Ó, eu vejo Nossa, ainda bem que eu não saí Ah não, começou, começou Ó, começou, começou Caraca, meu, esse carro é ruim Aham, ruim É o quadro da frente da bicicleta do meu neto Que neto? Carrinho de mão, pô Tu? Ai, nossa senhora Caraca, eu sou muito bom, velho Eu sou muito bom Muito bom Imagina Nossa, esse vídeo vai pra mitadas Eu vou começar a gravar quando estiver andando de carro Porque eu bato nos negócios e eu vou E eu vou mudar pro bife Eu também Aceita bife Ah, eu pensei que tava pra mudar de cor, mas não dá Nossa senhora Sorte que eu desviei Sorte que eu desviei Nossa Sorte que eu desviei também Tá tela preta aqui Ih, cachorro pegou Não, é porque eu não Eu bati Ai, tá bom Mano O negócio é muito forte Véio, vamos tirar um rachinho de você, vamo Cadê, cadê, cadê Deixa eu ver se racha, deixa eu ver se racha Eu vou acelerar aqui e vou voar pra cá Eu vou vir de lá, de lá, de lá Pereta, vamos junto, vamos junto Vai, Gabi, fica Não, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, pô Fica aí, fica aí, fica aí Eu vou atrás do véio Ah, que delícia Ah, então eu vou frear com tudo Gente, eu travei Tá, mas tu espera Travei não, travei não, travei não Travei não, travei não, vai, pode vim Eu consigo voar Nossa senhora Hum, meu Deus Nossa, eu ganhei Não, eu vou bater aqui Eu parei aqui Para RQM quando parar, não precisa frear RQM ganhou, vamo ver o bife, vamo ver se o bife vai ganhar Vamo aí, tô indo, tô indo Vamo ver, vamo ver RQM ganhou de mim aqui, essa merda Vou pegar um pouco de gasolina aqui do lado Cadê lá? Aquela gasolina do, de passarinho, né Exatamente Vamo lá, vamo lá De gavião Gavião Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo Tá, tamo aqui Tamo indo Tamo indo NÃO MAU MAU Só deu de vir agora lá em cima Eu come de mim, eu come de mim Sai daí, ai, ai Ai, ai Acho que eu ganhei, gente Acho que eu ganhei, gente Não, pô, a gente tá com poder de Deus, caramba Eu não tô, não Ah, então tá bom Falou pra vocês aí, gente Eu vou embora Eu vou testar Ainda bem que eu sou mecânico Ai, eu tô sem Tá sem? Tô sem, tô sem Tá sem, tá sem, tá sem Tô sem, tô sem É Se um dia eu quer te mandar um vídeo de 10 minutos das nossas mitadas, tu reage? Eu reajo Rapaziada, você que tá assistindo, você quer que o véio faça isso? Quer que eu reaja? Comenta aí também, comenta, comenta dois se você quer Comenta bife corno É, comenta sua irmã É, comenta sua irmã Caralho Vé, cadê você? Achei Esse negócio de falar de irmã não vai dar mais certo Achei Só, só e aperto Ah, eu travei Travei não? Esse bagulho de falar de irmã não vai dar certo mais Por que? Por que? Tá grávido? Não vai ter uma irmã? Não, por que? O Bife mandou uma mensagem pra minha irmã Foi pra sua irmã? Foi pra sua irmã? Não, foi pra minha irmã Ah, entendi Bom saber Eu vou falar pra ela que você considera ela como irmã Onde que? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Eu não sei, eu não sei Eu não sei Eu não sei O Bife falou que você me disse tu? Não, eu vi o... eu vi o Calme Eu tô aqui na highway Ah, oi Aqui ó, achei um corno Mano, eu só tenho um pequeno problema Quem é? Eu fui rampar um negócio e cair dentro da prisão Como é que sai? Ah, mentira Não Ah não, sai, 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 sai Tinha uma rampinha ali que deu pra pular Em que lugar na highway? Tá no posto ou na prisão? Ó, tô do lado da prisão, mano Tô do lado da prisão na highway Olha a Bibi aqui A Bibi Que Bibi, pô Meu Deus A gente tá na highway Acabei de agredir alguém É, tá na prisão aqui, mas tem ninguém aqui Oi, velho Opa, bão ou não? Bão ou senhor? Bão ou não? Cadê tu, Riquelme? Tamo aqui na prisão, mano Na frente da prisão Chegou, 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 chegou Aqui ó, vem comigo, vem comigo Tem uma rampa pra cá, ó Vem cá, vem cá Onde? Nossa, só no drift Só no cavarinho aqui ó Nananananananana Pá Tá pega Tá pega O cara que tá voando O cara que tá voando O cara que tá voando sem o inimigo Tá bom né mano Cadê vocês? Ah, eu tô em casa Eu tô em casa, você? Eu tô voando Ah, eu tô Eu acho que o bicho bateu na pedra Porque a pedra tá voando aqui ó Cadê vocês? Olha a pedra Eu tamo aqui embaixo, velho Cadê você? Na highway? Não Sabe a estradinha que a gente foi? É, aqui Bif, me segue Me segue Bif, fica aqui ó Me segue Na estradinha de terra? Aqui? Não, na estradinha que a gente tava Cheg Toma indo Uau Nossa, eu tô vendo dois passarinhos É um pássaro, não é um avião Ai Tá, tem um aqui Cadê o outro? Em cima da árvore Só dá um bagulho cair na árvore Em cima da árvore Vem comigo Pode ser? Da frente aqui ó Ah tá Vai ligar Bora Ô caramba, cuidado Opa, bem que deu Ai, passei reto Não, não passou reto não Eu que bati Ai, morri Meu Deus Olha o outro ali É, vai ó Você é mecânico, mas não tem poder de gore, né? Besta Só de raiva É, 53, tá? Só de raiva Ah, muito obrigado, senhor Você é muito gentil Ah, agora que eu fui perceber que eu tô sem roda Ah, vou ir assim sem roda mesmo Cadê você, véi? Desce a montanha aí um pouquinho Tô descendo Eu só rodinho, Bife? Aqui ó Aqui, Bife Cadê? Aham Boa ou não? Boa, senhor? Vem cá Pera aí que eu tô Girando e rodando Aqui Pra cá Ah, lembrei Ó Daqui a rampa aqui ó Cadê? Eita Ai ai Agora tem que dar fisque Tô indo Nossa, agora vai ser nervoso Rapaziada Editor, por favor Música de ação aí Coloca uma música que tipo Que seja empolgante Fome maldito Fome maldito Fome maldito Venha com a gente atola Bem louco Imagina Vai 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 Fui Partiu Aonde é na rampa Não Não Riquerme Fui Não 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 Fui Não Não Adianta Bifão Que não vai igual Ai Opa Ai Parou de funcionar Eu acho que você errou Ai Tô chegando No Bife Opa Veio Boa ou não? Nossa, veio pro vídeo limitado Corri Nossa Mas se pegar um Bife Quem é? Quer mostrar pras pessoas? Isso aqui é outro que é fazer merda Eu tenho um lugar melhor pra não ir também Aonde? É aqui ó Pode Pode vir na máxima velocidade Que a gente tem que chegar Sempre nessa rodovia aqui Tá Só falta requer, porque eu não sei onde tá Mas... Eu tô fazendo um rally Ah, beleza Então fica no teu rally Aqui Bife, ó Aí no final Aqui Tu vai virar pra esquerda um pouco Que tem essa subida aqui ó Mas vai cair na água, não vai? Não vai nada, vai nada Confia Ué, eu acho que eu vou cair na água Mas tu é meio burro também Tu vai cair na água mesmo Vou não, vou não, vou não, vou não Confia Toma Cai na água? Não Bile de mitagas Cai de pé, cai de pé Boa Sabe por quê? Porque sou um gato Eu também ó Nossa, eu já sei Vem, 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 vem Vem comigo, vem comigo Siga-me quem puder É Não, eu posso que eu já te perdi Quem pode então Vem em direção... Praça Aqui Tô indo Tamo na praça eu e velho Tá quê? Aqui caralho A gente... Ah tá Siga-me se puder Siga-me se puder Siga-me se puder Bereta Bereta O velho não pode Pode Como é que eu errei? O bife que não pode Por quê? Meu Deus Olha ele voando ali velho Siga-me se puder Siga-me se puder Siga-me se puder Vem virar aqui também Ah não Ô velho, o bife tá trollando Onde que cês tão? Vem virar aqui ó Eu tô em casa Direção praça, direção praça, vem Bereta Espera nóia, nóia Pela vez Não consegue me pegar Nossa, tô 290 Eu tô 300 homem Faz 300 Faz 300 Redeto Redeto Eu sou drobado Já tá tudo pra grungar A buzina A ver com a vizinha Vem direção Cadê a tua amiguinha? Cadê a tua amiguinha? Você e sua amiguinha quer subir na meu rosto? Meu Deus Meu Deus Me derrubaram aqui ó Onde cê tá bife? Um pouco de cuidado aí Que tem obstáculos pela rua gente Eu vi Direção no aeroporto Bora, bora, bora Não achei mesmo Tem aquela rampa de rampa Ah não, não brinca Não brinco nada Não tô brincando Onde cês tão homem? Direção no aeroporto Caraca, tô no aeroporto já É claro, cê é lerdo Cê tá com o carro mais rápido do mundo Não sou lerdo Eu sou Eu sou Vesgo É lerdo Isso, vesgo Verdade Aí eu não consegui ver direito Mas ainda é bom Será que uma pessoa que é vesgo Ela consegue enxergar normal Ela vê o bagulho do sorriso? Sei, tô vendo pra alguém que é vesgo Ahn... A gente quer três coisas A gente quer três coisas Isso Cadê vocês? Eu tô voando Alto Eu tô em casa Eu tô voando alto Nossa Ah, eu queria tá gravando Isso aqui já ia pro vídeo imitado do bife Já botei pra gravar já velho Sei que tá moscando Não tô não Só fala Só fala que vai fazer o vídeo O bife Faz o seguinte então Olha ali Eu não sei onde eu tô mano Sabe a segunda rampa? A de voltar? É então Vai ali por meio Eu tô na estradinha de cima Sabe? Dá pra me ver Calma Calma Ô seu Noia Sabe? Sabe? Ah tá na estradinha de cima? Então vem vindo por início do aeroporto aqui onde chegam as pessoas Onde tipo quando o player chega pela primeira vez e tal Tô por cima Tô por cima Isso Vai indo pro outro lugar Ah Tô aqui Isso Agora vai mais um pouco Bem devagarinho Pra direita Foi pra esquerda Ah não Eu falei errado Vai pra esquerda Agora olha pra cima desse negócio azul Ô caramba Agora que eu vi Eu caí em pé aqui Ah mentira Eu vou gravar isso aqui com teu ouvido imitado já Ah é velho? Então eu vou aí junto com o Diego então Já pausei Pausei não Já desci Não eu vou gravar isso aqui e vou tentar fazer de novo Cheguei É impossível Nem impossível Eu fiz Vou fazer de novo Já faz? Tô aqui em cima do prédio aqui Copy vai aparecer minha cara no bagulho Vai estragar o vídeo Aí complicou Vai dar copy o beef se aparece a cara dele Copy nada Vai dar monetização total Monetização limitada Não bloqueados em todos os países Meu Deus Meu canal será apagado em uma semana Sim Cadê velho? Cadê? Hã? Enchar a gravação Aqui ó Tu vem reto aqui no bagulho aqui ó Aham E aí tu pula Agora não vai dar certo Agora ele foi reto pra cima Ah Mentira que eu vou ficar em cima da ponte Mentira mentira Estacionamento Estacionamento Vai 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 reto vai reto vai Vai Ah É eu acho que eu vou ser um mentiroso Não Agora vai tu vai ver Tu vai ver Mas como é que eu ia parar ali bife? Ah é Com os pés? Com o carro tava né não é Caso roda então? É caso roda Mas o que que eu fiz pra parar ali? Dei a bunda Dirigiu Agora vai 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 NC E spawnou lá em cima de novo Ou senão tpeu ei É E aí velho? Qual a sua desculpa agora? Culpado Ó o Riquelme aqui ó Eu tô aqui esperando você Eita pega Ih velho acho que não deu ruim não hein Eu acho que não deu certo não hein Acabou Que nós é mal Que nós é bandido mal Mentira 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 Nossa Você é mentiroso mesmo eu sei disso Esse vai Esse vai Esse vai Esse vai ter que ter um vídeo imitado Gravou? Gravei Então tá bom Vou reunir as melhores imitadas Fazer um vídeo de 10 minutos Só de imitada do velho Riquelme E vou reagir Tá mas vamos fazer Vamos fazer o pulo nessa rampa aqui Que tu queria fazer? Ô bife Quem é? Homem Eu imitei o velho Calma aí Calma aí Eu imitei o velho Você não sabe onde eu parei homem Aonde? Ô brincadeira Ih Nossa eu fiz igualzinho o velho Olha Tá ligado aquela rampa aqui do lado da Do aeroporto? O aeroporto tem duas Aí não você pulou agora Nossa senhora Recriando metade agora Ah mas pode falar Olha pra cima Tô olhando Aqui negócio branco aqui ó Cadê? Ah Tá vendo? Ali eu tô dando tiro ó Ali eu tô vendo o Riquelme Olha pra cima o Riquelme Olha pra cima o Riquelme Ah e você parou aí pô Porque você quis Não é pô Eu imitei o velho pô Eu não parei aí não é? É? Não pô Ai Ai Clico aí deu TPU hein Ráááááááááááááááá Agora entendi Agora eu tequei Ó ó ó ó ó se liga Dá essa mitada então Ai não deu Nossa pera aí Não não foi não Ó Eu ainda vou fazer essa mitada aqui Eu vou passar no meio do... Como que é o nome? Isso aqui mesmo? Estacionamento, você vai ver. Nossa, é mesmo, não dá pra fazer isso. Aqui ó, não precisa nem de tanta velocidade. Aqui ó. Quase! Quase que esse aqui. Uh! Ah, é que ele vira. É que não dá, mano. É impossível isso aqui. Não, nada é impossível, Pip. Os mecanimais, unicórnio. Mecana, voa. Ai. Oi, eu aqui, velho. Opa, é o nome. Ô, Bife. Bora todo mundo pular um atrás do outro. Ixi. Olhar no que deu. Eu já sei, vamos fazer isso. Só que tem outra rampa dessas aqui, mano, no GTA. Vem cá, vem cá, vem cá. Desce aqui embaixo. Cadê vocês? Tô no aeroporto. Olha, ele não falou que tá em casa. Nossa. Essa vai pro vídeo de mitada. Aí ó, um corno tá aqui. Quero o outro. Não, o velho tá aqui não, é eu. Ah tá. Ó o velho ali. Vem, 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 me segue. Vai pra mitada também. Me segue, me segue. Esquerdinha aqui ó. E vai, vai com tudo. Nossa senhora. Nossa, tá pra subir em cima desse prédio. Uhuuu. Uhuuu. Tô caindo no outro aqui. Meu Deus. Ah, fui quase. Nossa, cadê? O Rickão está aqui perto? É você que tá aqui do lado, né? Não. Eu tô no estacionamento. Cai em pé. É, eu. Olha. Eu caí em pé, você viu? Aham, vi. Vem cá, vem cá, vem cá. Brota, brota, brota. É longe de mim, tá bom. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem com tudo, acelera com tudo. Mau. Erruuuu. Só os amigos. Nossa, que vacilão. Caraca, muito mitada. Vai pro vídeo. Vai pro vídeo. Esse vibe. Tô quitando aqui, gente. Meu Deus, por quê? Não é pra deixar só os amigos. Cadê você então? Tô indo embora, é pra deixar só os amigos que vocês dois. Olha só, você tá vendo, né Rickão? Ele não quis. Vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto. Isso, vai. Isso, vai. Eu sei o que você quer. Isso, vai. Ele não é só um amigo, ele é uma família. Fala pra ele. Nossa. Isso vai pro vídeo imitada. Tudo vai pro vídeo imitada. Coitado desse vídeo imitada aí. Coitado do otário que vai reagir. O quê? Oi? Hã? Não, agora o que chorou? Ele falou assim, coitado do lindo que vai reagir a isso. Aham. E... E... Ah lá. E... Eu tô vendo que esse vídeo imitada nem vai sair. Eu duvido se você conhece aí, né? Mas também. O quê? Os caras só estão falando, só estão falando. Eu já conheço esses caras já, rapaziada. Enfim, depois desse teste aqui, vocês viram que esse carro realmente é muito rápido. Agora só basta a gente fazer esse teste contra a moto mais rápida do mundo pra saber quem é que ganha. Enfim, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Em breve vai sair o vídeo do racha com a moto e tudo mais. E é isso. Eu tendo nessa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal e tamo junto. Aquele beijo, aquele queijo e aquele tchau tchau. Fui! Fui!